Música Hoje somente eu quero Estar em revolução Fiquendo eu espero A vida em revolução Hoje somente eu quero Estar em revolução Fiquendo eu espero A vida em revolução Sentado na areia do mar Cantando pra mim Sentado na areia do mar Cantando pra mim Os dias em que eu a espero As horas passam a ilusão De comer a gente perder Percepção Os dias em que eu a espero As horas passam a ilusão De comer a gente perder Cantando pra mim Cantando pra mim Música Música Música